E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de Rage aqui no canal e vamos falar aqui com o Agar, o Dan Agar, a gente veio deixar os suprimentos aqui pra ele e eu acho que ele tem uma outra missão aqui pra gente, vamos ver qual é que é. Muito bom, é aqui que a gente ganha o arco. E boa sorte, meu amigo. Você foi muito útil para mim e para mim, e é claro que seria legal ter alguém como você por aqui, mas eu não posso tomar o risco de começar o problema com a autoridade, você está seguro agora. Eu não fiz nenhuma missão? Deixa eu ver, cara, nem sei o que eu estou procurando. Munição está de boa, isso aqui está de boa. Flecha, eu não sei se eu vou gastar com flecha ainda, caras. Foguete teleguiado. Vou comprar só mais alguns. É, para vender não tem nada, então. Tamo de boa, tamo de boa. Não fizemos nenhuma missão, né? Vamos fazer alguma missão agora. Valeu, Beck. O carinha que estava deitado está ali em cima, ó. O carinha que estava, tinha sido, não baleado, né? Mas tinha sofrido danos. Não tem nada para nós, cara. Então vamos embora. Ele nem falou do meu bug que eu tunei. Vamos lá voltar para o Wellspring, que eu acho que agora a galera vai ter mais trabalho para a gente. Nossa, passei direto. Caramba, caras. Vai para lá, ficar atirando em mim, vê se pode. Vê se pode o cara querer ficar atirando em mim. Ah, agora está durando bem mais o turbinho, né? Se eu não me engano, aqui tem um carinha. Deixa eu ver se não tem. Um carinha por aqui. Não, ainda não. Estou confundindo. Estou querendo me adiantar aqui na história. Bom, doce de dano eu não vou reparar agora. Valeu, Mickey. Bom, vamos falar com... Vamos pegar a grana primeiro com ela, com a Sally. Vamos pegar a grana primeiro com ela. Valeu, Polardi. Já está dando spoiler do que a gente vai ter que fazer. Valeu. Dá a peninha do Richard. Minha esposa está doente e estou preparando o remédio para curá-la. O único ingrediente que falta é uma flor noturna. E o único lugar que ela cresce é no pântano do Joe, o louco. Você pode trazer essa flor para mim? Volte com a flor noturna e eu lhe darei minha fórmula especial. Beleza, receita de infusão, a gente já fez a missão, a gente não precisou ir lá no Joe, o louco, porque a gente já tinha a planta no nosso inventário. Por isso que eu não vendia alguns itens lá para o mercante, digamos assim, né? Então a gente já cumpriu a missão para ele, mas lógico, a gente durante o gameplay vai passar lá no Joe, o louco, porque eu quero pegar aquelas plantinhas lá no terreno dele, né? No pântano dele. Cratera de Feltrit, os bandidos estão cavando em uma cratera ao norte daqui e rumores dizem que eles estão refinando Feltrit pura. Eu preciso que você me traga uma amostra de tudo que os bandidos estão fazendo com a Feltrit. E depressa, é uma longa viagem através de algumas zonas bem perigosas, então equipe-se bem antes de sair. Me traga uma amostra e te darei uma recompensa generosa. Beleza, prefeito. Vamos nessa, galera. A gente já está com tudo cheio já, então é só a gente ir. Valeu, Bic. Tá, vamos pra cá agora. Acho que a gente vai... Bom, eu acho que é a missão que eu estou imaginando que é. Acho que é a missão que eu estou imaginando que é. Que é uma missão bem longe, lá numa parte até bem esquisita da cidade. Enquanto a galera morre com um tiro. O que é muito bom. Passa correndo pelos carrinhos, ó. Que o carrinho explode. Não é bom ficar ali perto. E aqui é por cima? Não, o cara não... Ah, achei que ele não tinha explodido. Ainda bem que ele explodiu. Vai daí, vai ficar atirando em mim. Até parece. Só que me falta mesmo. O cara querer ficar atirando em mim. Em mim. Pera aí também. Tomou na cabeça. Calma, 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 calma. Quem? Aonde? Ah, tá. Aqui ele está. Nossa, cara. Que susto. Eu nem vi quem é que estava atirando em mim. Ele está lá. Ah, tá. Agora eu te achei, você amaldita. Que susto, cara. De repente, assim. Acho que eu tinha pego tudo aqui. Ah, garrafinhas. Não podemos deixar as garrafinhas. Os caras refinando filtrita. Calma, irmão. Vai daí. Ah, tive a refinaria. Deixa eu só ver se não tem mais nada pra cá. Pra gente poder pegar. Acho que não. Pegue o filtrite refinado. Olha só. Leve o filtrite para o prefeito Clayton. Vai daí, compadre. Como é que eu não consigo pular ali, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não. Ele nem pula legal. Ó. Quase. Quase. Será que está pra pular aqui em cima? Não. Ele não deixa eu pular aqui em cima. Pô. As carinhas devem ter deixado um monte de itens lá em cima. E eu não vou conseguir. É. Lootear eles. Que sacanagemzinha. Nosso veículo. Tá meio zoado agora. Ah. Os caras caíram aqui, ó. Que bom. Que deu. Sobe, cara. E a nossa. Aqui não dá pra ir. Opa. Chave inglesa. Eu vi só porque ela ficou intermitente. Só. Dá aquela olhadinha marota, rapaziada. Ver se não tem nada mais pra cá. Porque dificilmente a gente vai voltar pra cá. E não adianta eu mexer o mouse. Porque eu não consigo olhar ao redor, tá? Você deve ter se perguntado aí o que aconteceu. Mas eu não consigo. Eu tô mexendo o mouse, ó. E ele não olha ao redor com o carro. Então ele só olha fixo no carro. Ele só pra frente. Se eu quiser olhar pro lado, eu tenho que virar o carro pra olhar pro lado. Se eu não me engano, eu peguei todos, né? Peguei todos eles. Se eu não me engano. Aquilo ali depois a gente estoura no final, galera. Sem som. Ah, agora voltou o som. Bugadaço, som. Sai. Passar até longe. Pronto, maldito. Só fiz isso pra destruir ali, só. Agora é só voltar lá pro prefeito Clayton. Bom, agora eu vou dar uma reparada. Tem nada, Mickey. Bom, vamos lá pro prefeito, né? Oh, não posso esperar pra desafiá-lo. Tá, conhecendo mais um pouquinho da história. Bom, bom trabalho. Eu acho que você era o melhor cara para o trabalho. Eu sabia que esses bandidos estavam a fazer algo. Isso é boa prova. Mas o que é que você tem lá, não pode ser seguro, isso é certeza. Eu quero que você levá-lo para alguém que pode nos dizer o que é. E o que é que nós melhoramos fazer sobre isso. Então, tá bom. Amostra de Feltrit. Não sei o que você tem aí, mas não pode ser seguro. Com certeza. Cavazer. É um velho erimita que vive ao norte. Tome essa amostra de Feltrit e leve para ele ver o que é. Ele é um cara inteligente, mas não gosta de estranhos, que estranhos apareçam de repente. Então, avisarei Cavazer que você está indo. Volte quando Cavazer descobrir o que esses bandidos estão fazendo. Beleza, doutor. Vamos lá então, seu doutor. Vamos ver o Cavazer. A gente vai ver o Cavazer, porque o Cavazer vai dar uma coisa boa para nós. Muito boa para eu falar nisso. Excelente, eu diria. Agora nós vamos basicamente lá onde nós estávamos agora. A gente volta quase tudo. Não morreu? Não, acho que morreu porque eu tinha sumido do mapa. Aqui a gente tenta passar rapidinho, para não vir os carrinhos. E não se ferrar com os carrinhos. Ah, eu estou sem munição. Puts. Puts, eu tenho que trocar para a metralhadora. Esqueci. E esqueci de prestar atenção nisso, caras. Que coisa. Calma. Olha esse coração. O que? Oh, você deve ser um dos garotos de Clayton. Ok, você espera e nós vamos ver o que esse maio tem que se apressar. O cara mais louco de todos. O cara mais louco de todos. Coloque-o no pão e vamos ver o que o Clayton tem preocupado. Hum, interessante. Sentiu bem. Ok, eu preciso fazer testes sobre isso. Pode levar algum tempo. Mas você... você também parece interessante. Há algo diferente sobre você. É melhor eu olhar para você também. Interessante. Muito interessante. Você tem todos esses pequenos computadores correndo dentro de você. Segredos, segredos. Todo mundo tem um pequeno segredo. E você deve ser um pequeno segredo. Eu não conheço um de vocês há muito tempo. Desde que trabalhei com a autoridade na cidade. Você não sabe o quão sorte que a autoridade ainda não encontrou você. Se a autoridade for você e você não tem nada que precisam, você será morto. Você é parte do mundo antigo, não parte do mundo novo. É claro, existem pessoas que se tornam contra eles. Não muitos deles. Eles se chamam de resistência. Não é que eu professo de ter algum conhecimento especial de eles. Mas eles existem em pequenas bandas, lutando de volta. E talvez... Talvez... Você poderia ser útil para eles. Você sobreviveu tão longa. Você deve ter algumas habilidades de resistência. Mas você não vai durar muito tempo em uma luta contra a autoridade com aquele defibrillador do seu corpo. Eu posso te dar um upgrade para isso. Algo que pode manter você mais vivo. Mas isso vai precisar de um pouco de esforço na sua parte. Você vê, eu não tenho o equipamento necessário aqui. Mas você pode encontrar o que você precisa na cidade morta. Uma cidade bem nomeada, como você vai ver. No meio da cidade, está um hospital. Um lugar que eu estava orgulhosa de trabalhar. Até que a pesquisa tomou uma camada decidida. Eu não vi tudo o que foi feito lá, mas eu ouvi os rumores. Agora, está envolvido por uma tremenda caixa, Ficando com memórias vivas dos horrores cometidos lá. Ir lá e voltar não será fácil. Mas sem uma defibrilladora, você não vai durar mais uma semana aqui. Eu diria que você não tem escolha. Melhora o distribuidor. Como verá, o nome de cidade morta é bem apropriado. No centro, há um hospital no qual tinha orgulho de trabalhar. Até que a investigação tomou um rumo bem sinistro. Eu não vi tudo o que foi feito lá, mas ouvi rumores. E, em seguida, eles construíram aquele muro. Agora, o único caminho para chegar na cidade é através dos esgotos fora da muralha. A melhoria para o distribuidor pode ser encontrada no hospital. Volte com uma peça e eu instalarei uma melhoria para o desfibrilador. O hospital está no centro da cidade. Find seu caminho para a sala. Veja qualquer coisa relacionada ao programa artístico. Esse deveria ser o lugar para encontrar aquele upgrade. Oh, sim, quase esqueci. O único caminho para a cidade é através dos esgotos fora da muralha. Boa sorte. Obrigado, doutor. Vamos para a cidade morta então. Oh, já tem um carinha ali já. Eu nem prestei atenção. Não vamos nem chegar perto dele Pra não levantar Suspeitas Ah, tá Achei que eu não ia conseguir quebrar Como assim eu não ia conseguir quebrar os caras Ah, é embaixo Eu sempre confundo essa coisa aqui É embaixo A entrada dela se o da Calma aí, calma aí, calma aí Aqui Parou, ae GG Agora sim, podemos prosseguir Na tranquilidade Ainda bem que os caras não vêm atrás Eles ficam só batendo com o carrinho ali Aqui Não esquecer das cartinhas E essa é uma das missões Galera, que ela é grande Essa missão aqui Então tem umas missões que são tipo missões principais Que você vai levar um tempo pra fazer Tá vendo a galera lá Vamos botar Esse suspense Digamos assim Nossa, errei, né? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Acho que deve ser Nossa, eu atirei embaixo dele Os caras colocaram milimetricamente o carinha ali Posicionado certinho Olha aquele carinha ali Eu vou apertar errado Vou botar aqui É, pode ser aqui Beleza, vamos nessa Lá tá chegando o problema Aquele lá que é o problema Nossa, acertou em mim ainda Ah, droga Não deu tempo Quase que acertou eu Esse maldito Vou botar a Doom Doom Que a Doom Doom Ela faz um estraguinho melhor Aí, já era Beleza, beleza Bom, agora podemos voltar Para a munição normal E a nossa queridíssima 12 Onde os carinhas saíram? O corpo sumiu? O corpo some? Eu não lembro Aqui, ó Geralmente tem coisas dentro do lixeiro Vamos dar uma olhadinha de vez em quando Não tem nada Aparentemente Tem uma coisinha E para cá não tem mais nada Vamos seguir O suspense O suspense Só para aumentar o suspense Fechou a passagem Não consigo mais voltar Fechou a passagem, não consigo mais voltar E se chega a vir alguém de trás Aqui Olha aí, bate aqui também Para de atirar em mim Cara chato Nem desce Nossa, eu errei feio Errei rude ali, hein Caramba Acabou? Aí a porta está abriu nada Ah, tu se me viu Serial mesmo Os cara tem uma mira cirúrgica Esses malditos Não lembro se tem mais um Vamos seguindo Vamos seguindo Nossa, como é que tu passou ali? Como é que eu não te acertei, cara? Caramba Nossa, que susto Maldito Para de atirar em mim Não consigo passar ali embaixo Tá vendo? Não tinha morrindo ainda Três tiros e doze Para matar um carinha desse É muita sacanagem Ah, não tem nada Dentro dessas maquininhas Não tem nada Serião E eu tinha dito para vocês Que sempre ia ter alguma coisa Nessas maquininhas Só para me contrariar O jogo disse Não, não vai ter nada Serial maldito Mais nada aqui Dando só aquela Olhadinha mais cautelosa Para ver se a gente Não perde nada Boomerangues Boomerangues também Eu acho que vou começar a vender Que eu não vou usar eles mesmo Acho que eu peguei tudo Acho que sim Tá fechado Então estou perdendo alguma coisa Não é por aqui? Não é por aqui? Ah, é para cá Uh, brother Tranquilo Ai 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 Eu não sabia Ele dá a volta ali Caramba Ele passa por cima Nossa, eu não lembrava disso Sinceramente Ai Fica longe de mim Seu maldito Pô, cara Tu é chato Minha nossa Como tu é chato Ele morreu? Grande, não morreu? Eles estão sumindo Caras Eu não lembro Acho que eles não sumiam Na primeira vez que eu joguei Sinceramente Não me lembro Rapaziada Mais uma cartinha O cara estava aqui dentro Sinceramente Eu não lembro se ele sumiu Ou não Munição ali Essas ATM não dão nada Esse aqui não tem nada Só para contrariar Para cá Se não me engano Para lá Não tinha nada Mesmo Nossa, eu nem vi o bicho aqui E o bicho está Peladinho Como veio ao mundo Lógico que vai dar errado Se não desse errado Não teria videogame Aqui ele só vai começar Depois que eu puxar Aquilo ali Aquilo ali é o trigger O gatilho Para começar a treta Enquanto eu não puxar Não tem nada de errado Bom, acho que eu já peguei tudo Agora eu posso puxar aqui Para a energia voltar E os carinhas começarem a aparecer Calma, cara Calma, cara Calma, cara 12 Aqui tem um carinha diferente Esse carinha é chato Para caramba Chega aí, irmão Não vai cuspir em mim não Vai para lá Vai para lá Não vai cuspir em mim Acho que para lá Não tem nada Não dá para cuspir Ah, essas carinhas Dá para lutear Interessante Beleza Bom A dica já está ali Vamos começar aqui Essas ATVs aqui ATM Sei lá qual é o nome disso aqui Acho que é ATM Elas dão dinheiro Vou dizer algumas Porque Eu já falei Que sempre a treia ali Chegou que nunca teve Acho que aqui Eu já peguei tudo Então Algumas dão dinheiro É sempre bom Ficar de olho nelas Bom Aqui é só a gente seguir o cabo O cabo está indo ali para dentro Ali é o nosso objetivo Mais cartinha colecionável Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que não Acho que pegamos tudo Que tinha para pegar Só achitar uma chegadinha para cá Só para ver É não Está tudo 100% aqui A princípio Bom Aqui não dá para passar Já entenderam o que tem que fazer A gente consegue habilitar ali Beleza Fica com a 12 mesmo Fazer a boa Os caras já estão dando muita munição Todo gamer sabe que Se tem muita munição É que vai ter treta É que vai dar ruim Não dá para pegar Tá A princípio Não deu nada Agora que vai começar a bagunça Cara Como é que esse cara não morreu com aquele tiro que eu dei Ah não pegou cara Como assim Vai para lá Seu maldito Não morreu Que bicho forte Deixa eu fazer uma coisa aqui Botar bandagem Eu sei que vai ficar sinistro Vai Sai para lá Ai Trancou 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 Deu ruim Deu ruim Trancou A bundinha do brother Se não me engano tem mais um Nossa Como é que eu errei esse tiro Tira o cara Eu estou muito ruim Eu acho que tem mais um guspidor também Ah está ali Nossa Quase que eu fui para cima do guspe dele Sai 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 Dá o loot aí Maldito A bundinha dos bichinhos A bundinha dos bichinhos Acho que foi tudo Não vai nada Bom ali não tem como a gente passar Pelo menos não por enquanto Ela dá choque Por enquanto não dá Acho que eu olhei isso aqui Vamos olhar de novo Esse lugar Que da hora Máquina de impressora Na rua Deixa eu ver se tem alguma coisa Galera Dentro da caixa Que assim Eu lembro das coisas Mas eu não lembro assim De detalhes Chega aí Chega aí Chega aí Galero É por cima Olha só Está vindo por aqui Mais alguém Mais alguém Se não me engano Não tem mais Vai para lá Ai eu vi o cara ali do lado Porque eu já tinha botado para carregar E não valia a pena Só ver se tem alguma coisa Dentro dos carros Eu não sei se dentro de algum carro Vai ter alguma coisa Acho que não Acho Lembro 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 dessa parte aqui Bem galera Vem Nossa nem vi De onde esse maldito veio Cadê ele? Está aqui Bateu sem cabeça Vai para lá Se não me engano Em algum lugar Aqui tem aquelas cartinhas Agora onde elas estão É que é uma coisa Muito importante Vai para lá Não sei Não sei se de repente Na volta Aqui aparece Encontre a melhoria Puts Estou sem Já vamos fazer aqui Já Nossa eu fiz o bagulho errado Ah coisa chata Puts eu fiz o bagulho errado Como eu me odeio Quando eu faço isso Ah mas ainda bem Que eu não usei Os itens Que eu ia precisar Cara Que triste Mas eu tenho que lembrar De voltar aqui Para conseguir fazer a boa Mas se eu não me engano A gente volta aqui Depois galera Não se preocupem Tem uma segunda missão Aqui no hospital Está muito quieto Está muito quieto Já é aqui Já é aqui Rapaziada Minha nossa Cara Já é aqui Rapaz Lança a missa Pega o lança a missa E corre E fica só esperando E aí Tranquilinho Toma Nem inventa moda Já vai para a laja Sai Um ataque em cima Maldito Ah tem que ser Na hora que ele vai atacar Tá Lembrei Lembrei Vai cara Se prepara aí Eu não acertei Serião mesmo Vai lá irmão De novo Nossa Errei de novo Não acredito Que eu errei de novo Vai lá cara Mais uma vez Mais uma vez Agora foi Até que enfim Sai Calma Vai para lá Não inventa O que é Está olhando o que Droga Errei Tomou na cabeça Oi Sai 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 Que ele vai dar porrada Sai Vai para o outro lado Sai Vai para trás Seu maldito Sobe Vamos de novo Ah Esqueci de carregar Como eu odeio Quando eu faço isso Nossa Errei Errei feio Errei feio Errei rude Nossa Errei de novo Nem vale a pena Acertar É Nem vale a pena Vamos pegar aqui A parada Ele não pegou Pega ali Cara Isso Agora vai Agora vai Estou pronto Agora foi Sai 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 Vai Dá um berrinho Dá um berrinho Isso Toma na cabeça Maldito É Eu lembrava Como é que Enfrentava esse cara Ele abriu ali Do lado Beleza Galera Beleza Tranquilíssimo Já ganhamos até Uma arminha nova Já Fazer a boa Agora Eu acho que Acho que aqui Já é hospital Já Considerado Hospital Será É Tem um carinha Numa maca Eu acho que A princípio Parece um hospital Aquela Aquela Hordadinha Pra ver se tem Alguma coisa Não tem As ATMs Não funcionam Olha Vai pra lá Tem mais um Tem mais um Vai Para de bater em mim Vai pra lá Aquela Olhadinha Com calma Vou pegar Os ITems Esse cara Aqui Eu já Lutei Pô Eu esqueci As engrenagens Né Cara Muita loucura Né Que pena Ai Nossa Eu fui Na mira Desse maldito Deixa eu carregar Cara Vai pra lá Eu corri Pra mira Deles Cara Pra acabar Né E é uma coisa Que eu não sei Se é psicológico Né Mas as vezes Acontece Né As vezes Sei lá Estou jogando Mario E eu vou Certinho Onde o carinha Tacou a casquinha É muito Incrível Aqui não tem Mais nada Sério Mesmo Tem coisa Aqui É o cara Que ataca Coisa Ui Sério Eu quis me esconder Galera Pra fugir Do carinha Que tava Atacando Coisa Ele tá Aqui em cima Esse maldito Ele fica Atacando Molotov Ó Esse chato Aqui ó Morre lá Maldito Vai pra lá Nossa Quase que eu fui De novo Pra cima Do vômito Dele Calma aí Que a gente Vai voltar Pra explorar Esse aqui Com calma Passei direto Aqui pra matar Os caras E eu sei Que nessa região Aqui tem Alguns itens Pra gente pegar Acho que É em alguma Mesinha Dessa Que tem Item pra gente Catar Aqui tem Esse aqui Pra cá Também tem Isso daqui É tudo que vai Dar grana Pra gente Pra gente Poder fazer Os upgrades Rapaziada Então Dá pra ver Só ficar paradinho Um pouquinho Às vezes Vocês vão ver Que eu vou Estar paradinho Assim É porque eu Estou Prestando atenção No ambiente Pra ver Se tem Alguma coisa Piscando Na tela Pra encontrar Os Itens ATM Não pode esquecer De ver Né Esse vaso Aqui Sempre me dá A ideia De derrubar Ele Mas Acontece Nada Acho que eu Peguei Tudo Deixa eu Olhar Mais de Cima Aqui Pra ver A princípio Eu não Estou Vendo Nada Piscando Ali Embaixo Então Vamos Seguir Rapaziada Esse Cenário É muito Louco Né Caras Muito Louco Esse cenário Aqui Do hospital Lembra Um pouco Silent Hill Não lembro Essa parede Escorrendo Desse Jeito Aqui É o que A gente Veio Pegar Só Que Enquanto Eu Não Passar Ali Isso Não Ativa Ele É O Gatilho Dá Mais Aquela Olhadinha Marota Só Ficar Um Pouquinho Parado Que A gente Vê Os Itens Que Tá Nascendo Aqui Pra A gente Pegar Deixa Eu Ver Uma Coisa Que Eu Já Posso Construir Isso Pô Não Peguei Isso Aqui Ainda As Engrenagens Cara Que Sai para lá, sai para lá, esse que foi, sai para lá também. Até bem que só veio um. Ah, aqui está a engrenagem, ó, maldita, mas agora está muito longe para a gente voltar, galera, mas já vou deixar pronto aqui já, para não ter problema. Se eu não me engano vai ter mais uma porta aqui para a gente abrir também. Acho que pegamos tudo, né? Agora é só ir embora, só ir para casa. Beleza, caras, mas não se preocupem que a gente vai voltar aqui no hospital ainda, tá? Então a gente vai explorar aquelas portas, aquela porta que a gente não abriu. Agora eu tenho que lembrar que o carro está sem munição. Ou seja, pega o carro e vai embora. Vai embora! Ah, eu ia bater ali no carinha, até desanimou. Até desanimou, eu ia com tudo ali na... Na guarita, mas... Deixa para lá. Vamos entregar a missão para o Dr. Kvazer. Ah, você conseguiu voltar em um pedaço. Agora, só se mantém, e eu vou ter o upgrade de defib. Não pode desanimar. Muito bem. Ok, aí você está. Agora você tem duas vezes o poder de ressurreição. E eu acredito que você vai precisar disso. Lembre-se, a autoridade não é confiável. É apenas uma questão de tempo antes de você chegar. O seu futuro vai ser ultimamente com a resistência, mas esse não é o caminho que precisamos tomar agora. Ok, eu acabo de analisar a fieltrite que você trouxe. O que os bandidos estão tentando fazer, como se tornam, é refinar a fieltrite em um acelerador explosivo. Muito perigoso, nas suas mãos. Essa peça foi neutralizada, mas você deve trazer isso para Clayton. Ele precisa saber o que ele está enfrentando. Vê-lo com ele. Vê-lo de novo, meu amigo do passado. Beleza, doutor. Vamos nessa então, galera. Bom, vamos lá levar o item para o Clayton para a gente fechar o vídeo. Para o Clayton. Foguetes esgotados. Os carinha atirando em mim. Sai para lá, carinha. Para de atirar em mim, cara. Até parece que você não quer o meu bem. Vamos passar correntinha. Passar correntinha da galera. O carro não quer o doceiro. Vamos lá. Vamos fazer o seu, eu quero. O carrinho... Nossa. Imaginei que ele explodir. Esse maldito. O cara vem com sangue nos olhos, maldito. Só olhar no mapa ali. Ele vem que vem Foi embora Saiu do território dele 23% Custa 29% É baratinho para reparar Beleza, Mickey Nada, Hunter Devolver aqui para o Clayton Beleza, prefeito E galera, nós vamos ficando por aqui Não esquece, deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos E se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos E volta aí amanhã Que tem mais séries e vídeos aqui no canal Fico por aqui, valeu, até mais E fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal